Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Black Clover. Eu tô postando esse vídeo no canal principal só como forma de divulgação, tá? Não se preocupe, se você odeia Black Clover, relaxa, eu não vou ficar postando diversos vídeos aqui nesse canal. Tanto que eu criei um canal só pra postar vídeo do Black Clover. Que no caso é esse aqui. Cara, eu tô botando bastante fé nesse jogo por dois motivos principais. Primeiro de tudo, os desenvolvedores desse jogo aqui são os desenvolvedores originais do Grand Cross. Então, pô, o Grand Cross é um bom jogo, então esse jogo aqui tende a ser um bom jogo também. Por conta que são os mesmos desenvolvedores iniciais do Grand Cross. Eles saíram da Netmarble e foram pra Vic Studios. Eles fundaram o próprio estúdio, que é o estúdio que tá fazendo o Black Clover. E outro motivo também que eu acho que esse jogo vai ser bom é que esse estúdio é um estúdio novo. E a única coisa que eles têm é o Black Clover. Então, ou eles fazem esse jogo dar certo, ou eles vão à falência. Então, tem dois pontos muito fortes aí pro jogo ser um sucesso. Porque se eles fizerem cagada, o jogo vai à falência, consequentemente a empresa também. E porque são desenvolvedores que fizeram o Grand Cross, consequentemente um jogo bom. Então, eu tô usando esse vídeo só pra divulgar mesmo o meu canal secundário. E também convidar vocês pra participarem da minha live. Porque vai ser bem próximo da live do Grand Cross, tá? Eu vou até explicar aqui pra vocês como é que vai funcionar. No caso, o jogo vai lançar quarta-feira. Já tem como você fazer o pré-download da versão japonesa, tá? Pra você que não gosta da versão japonesa, não se preocupe. A versão do Global já foi anunciada, já tem o pré-registro do Global. Deve sair nessa semana, inclusive. Inclusive, tem alguns leakers dizendo que vai ser amanhã o pré-registro do Global, tá? Então, muito possivelmente, já no próximo mês, a gente vai ter o lançamento do Global daí com língua portuguesa. E tudo certinho. Tem um monte de informação aqui nos vídeos, caso você queira ir se informando já, inclusive. Aqui no meu canal secundário. Então, não se preocupe, tá? Eu não vou ficar postando diversos vídeos de Black Clover aqui no canal Godelly, tá? No máximo, um vídeo ou outro só pra divulgar o meu canal secundário, ok? Não se preocupe. Mas bem, como é que vai ser essa programação aí? Dia 24, às 8 horas da manhã, a gente vai ter live de revelação do quarto aniversário do Grand Cross, tá? Então, 8 horas da manhã, teremos live aí, como é já de costume, com a revelação das coisas do quarto aniversário, com os novos personagens, com novas mecânicas, enfim, etc, etc. Então, 8 horas da manhã do dia 24, teremos live do Grand Cross, ok? Daí, no mesmo dia, dia 24, por volta das 21 horas da noite, que são 9 horas da noite, pra quem não sabe, a gente vai ter a live do Black Clover lá no canal secundário, tá? Lá no Godelly Black Clover. Por volta das 21 horas, tá? Não vai ser exatamente 21 horas, vai depender de que horas que eu chegar em casa. Daí que eu ainda tô meio em dúvida, tá? Eu acho que talvez eu vire à noite até o update do Grand Cross, que é às 4 horas da manhã, tá? Eu não tenho certeza. Possivelmente eu irei virar por causa que o meu horário é um lixo. O meu sono é muito desregulado, então, muito provavelmente eu viro até às 4 horas da manhã. Daí, chegando às 4 horas da manhã, que é quando chega o update do Grand Cross, eu encerro a live do Black Clover, vou pro canal principal e abro a live pra gente sumonar ali no BAN e trazer uns conteúdos aí pra você. Talvez eu faça as bestas com ele, sei lá. Enfim. Então, em resumo, tá mais ou menos assim a programação de lives nesse dia 24 e dia 25, tá? Aqui confirmadíssimo. Aqui também vai variar do horário, né? Deixa eu até botar aqui. Daí, por parte da noite, ali pertinho das 21 horas, eu vou iniciar a live lá no canal secundário pra gente jogar o Black Clover. E dia 25, se eu virar à noite, às 4 horas da manhã a gente já tem live. Se eu não virar à noite, provavelmente umas 6, 7 horas da manhã eu já inicio a live pra gente jogar daí o Grand Cross no canal principal, tá? Então, basicamente é isso. De manhã a gente tem live no canal principal de Grand Cross, aqui no canal secundário de Black Clover. E dia 25 de manhã, a gente vai ter, barra madrugada, a gente vai ter no canal principal, Godelli, live do Grand Cross, tá? Do quarto aniversário. Então é isso. Tô fazendo esse pequeno convite aí pra vocês comparecerem as lives, caso vocês queiram, e caso vocês tenham tempo, é claro, né? Porque eu imagino que a maioria de vocês não vai ter tempo pra ficar de madrugada ali. Mas é isso, então. Tô recomendando vocês. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo divertido. E é isso. Eu não tenho mais o que comentar, só espero que seja um bom jogo, que seja divertido, justamente pra trazer mais conteúdos pra vocês. E pra você que é hater de Black Clover, não se preocupe, eu não vou flodar esse canal de vídeo de Black Clover. Só uma vez ou outra eu lanço um vídeo só pra divulgar o canal secundário, ok? E então, é isso. Esse canal aqui, Godelly, vai ficar destinado ao Grand Cross e o Origin. O canal do Black Clover vai ficar só pro Black Clover. Talvez eu traga outro jogo lá no futuro, não sei. Mas sim, é isso então. Ambas as lives vão ser aqui no YouTube mesmo, tá? Live de Black Clover no Black Clover e live de Grand Cross aqui no canal principal. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.